E o secretário especial de comunicação da presidência, André Costa, também participou do programa de rádio A Voz do Brasil e falou sobre os desafios da pasta e as estratégias para divulgar os atos do governo pelo interior do país. Fazer uma comunicação de ações de governo para uma diversidade, para um país continental como o Brasil, com diversidade de pessoas, de culturas, isso realmente é um desafio complexo. Por causa disso, o objetivo principal é, de maneira bem clara, levar a informação verdadeira das realizações do governo para os mais distantes rincões do nosso país. E a estratégia para isso é, com inteligência, com bastante planejamento, fazer com que, utilizando todos os meios disponíveis, essa informação fique disponível para o povo.